E a vossa estrela maior, bendito louvado seja, e a vossa estrela maior, Debaixo da vossa sombra nasceu a lua e o sol. Debaixo da vossa sombra nasceu a lua e o sol. Quando eu vim de lá de Roma, passei naquela sarea. Quando eu vim de lá de Roma, passei naquela sarea. Me ajudai meu chegar, ô Virgem Mãe das Candeiras. Me ajudai meu chegar, ô Virgem Mãe das Candeiras. Ô Virgem Mãe das Candeiras, que é a protetora real. Doença eu trouxe comigo, saúde eu quero levar. Doença eu trouxe comigo, saúde eu quero levar. Saúde eu quero levar ao lado do paraíso. Saúde eu quero levar ao lado do paraíso. Adeus minha mãe protetora, até o dia de juiz. Adeus minha mãe protetora, até o dia de juiz. Saúde eu quero levar ao lado do paraíso. A estrela também Adeus minha mãe protetora Todos para sempre amém Adeus minha mãe protetora Todos para sempre amém